Música Bom, meu nome é Horaceli dos Santos Jovens, tenho 77 anos de idade, pratico academia desde 2006. A dona Horaceli conta que a busca pela saúde não foi a primeira motivação que a levou para a academia. Eu nunca tinha ido, eu queria ir para ver como que era, né? Daí eu fui, daí os professores, o pessoal lá falaram, eu comecei quando era no CEPAM, ainda viva a vida a academia, muito tempo para trás. E ela falou, ah, depois de uns três meses você vai ver, vai me dizer daí, né? Daí passou os três meses, eu vi que era muito bom, pensei, agora eu não vou sair mais, daí fiquei. Segundo ela, a qualidade de vida foi a maior mudança. Ah, mudou tudo, a gente fica mais otimista, fica mais feliz, fica mais tranquilo. Acho que durmo melhor, essas coisas todas que todo mundo sabe que é bom e que faz bem, né? Bom, o SESC é uma história longa, né? Eu tenho duas filhas, as duas estudaram aqui, passaram por aqui, né? Um gerro meu trabalhou aqui uma época, então eu conhecia já de muito tempo. O Uracili mostra ainda que ficar na academia valeu a pena. Tonifica a musculatura, você tem mais desenvoltura, você abaixa, agacha, levanta, senta, corre, anda. Tudo com mais facilidade, né? Tudo, eu para mim às vezes, parece que eu olho assim e penso assim, não, parece que o tempo não passou para mim, eu não sou tudo isso que o papel fala, né? Muito bom. A dona Uracili conta ainda que, mesmo aos 77 anos de idade, nunca é tarde para começar uma atividade física e ter bons resultados. Ela afirma ainda que no período da pandemia foi possível perceber a falta que os exercícios faziam. Muda relativamente bem, né? Você só sente isso se você parar, daí você vai ver quanto que era importante você estar ali fazendo. O orientador de atividades do Sesc Ponta Grossa, Jardel Aleixo, enfatiza os benefícios da musculação na terceira idade. Para a terceira idade, um dos melhores benefícios que tem da musculação é a força e a potência muscular para realizar atividades, né? Se for olhar a terceira idade, que ela tem uma dificuldade de levantar. Ela precisa dar força para conseguir levantar a força dos membros inferiores, né? A dona Sadako, de 80 anos de idade, também tem uma boa relação com os exercícios físicos, que sempre estiveram presentes em sua vida. Eu sempre gostei de fazer exercícios, desde pequenininha, para me manter saudável, a cabeça em ordem. E é isso aí, eu sempre gostei, então eu sempre procurei. Sadako afirma ainda que, pela facilidade de acesso, ela sempre esteve em contato com o Sesc, mesmo quando vivia em Curitiba. Bom, o Sesc que eu comecei foi lá no Aguaia Verde, né? De Curitiba, porque era perto da minha casa. Aí, quando eu comecei lá no Sesc, eu fui fazer culinária. Depois fui fazendo outras coisas, ginástica, dança, excursão, tudo. Ficar em casa não é comigo, não, sabe? E manter a saúde física, eu acho que é fundamental, para a mente, principalmente para a cabeça, para o corpo. Eu acho que o exercício, eu acho que todo mundo devia fazer. No Sesc, ele tem o público em geral e o comerciário, né? Ou dependente do comerciário. Aqui é necessário um exame médico autorizando e a faixa etária aqui é acima dos 12 anos, né? A gente tem essa restrição por conta de questões de coordenação motora, segurança mesmo do ambiente. Mas, acima de 12 anos e um atestado liberando para a atividade física, né? Não precisa ser... A gente tem pessoas com restrições de AVC, cardiopatia, até na lombar. A gente consegue trabalhar de uma forma tranquila que não prejudique nada das restrições que eles têm. Quando questionada sobre motivação, a dona Sadako não poupa o bom humor. Como que motivaria? Meu exemplo!